E o quadro na sua casa desse sábado vem a Clevelândia. Nós vamos contar uma história muito legal de um casal que, mesmo com as adversidades que a vida acabou colocando na história de vida desta família, conseguiram superar bem, aprendendo a lidar com aquilo que tinha e constituir a sua família hoje, muito feliz, e a gente vai contar pra você agora. Vamos comigo? Vamos lá! E estamos começando, agora sim, o quadro na sua casa pra conhecer a história deste casal muito bacana. Nós viemos hoje a Clevelândia pra contar essa história pra você. Comigo está o Vande e a dona Thelma. Pra gente começar o programa, porque história que não vai faltar, né Vande? Isso. Como é que o senhor começa a projetar a sua vida e vira Clevelândia? Porque o senhor é catarinense, né Vande? Sim. Eu vim pra Clevelândia com 7, 8 anos de idade. E até então a gente vive em Clevelândia, né? Com apenas um ano que eu tirei pra servir o exército em Palmas. E o restante do tempo, tudo em Clevelândia, né? Estamos aí. Que ano que foi o senhor que serviu o exército? Foi em um ano de 1986. 86. E aí, depois que sair do exército, o senhor vai trabalhar no quê? É, quando eu vim do exército, fiquei há dois anos trabalhando com material de construção, né? Daí entrei na prefeitura, né? Fiz um concurso público em 90. E aí entrei na prefeitura e fui funcionário público até sair da aposentadoria, né? Até agora, há pouco tempo atrás. E o senhor fazia o quê na prefeitura? Meu concurso era operador de máquinas pesadas. Ah, olha só. Operador de máquinas pesadas. Passou a vida no serviço público. Sim, pelo fato de ficar todo esse tempo, né, todos esses anos, então eu passei por vários setores, né? Então, cada mudança que havia de prefeitos e na chefia, a gente passava por outros setores, né? Então, deu pra dizer que eu tive uma carreira bem boa aí na prefeitura, né, todos esses anos, né? São 32 anos e 8 meses, né? É tempo. Funcionário público, é tempo. É uma história. A dona Thelma, inclusive, também trabalha no serviço público, né? Trabalho. Trabalho no CRAS. Eu dou aula de artesanato pra idosos, pra pessoas que têm dificuldades pra sair de casa. É um grupo bem grande, assim, que a gente tem no CRAS, que a gente tá tendo. É uma das coisas, assim, que me realiza, sabe? São pessoas que o carinho deles é sem explicação. Então, eu gosto disso. Acho que trabalhar no serviço público tem que ter amor pela coisa, né? Tem, você tem que ter muito amor, porque, que nem assim, o meu trabalho que são com pessoas idosas, elas têm uma limitação bem grande, né? Tipo, eu não posso exigir que elas façam uma coisa perfeita. Ela tem que fazer, tem que tá perfeita aos olhos dela, né? Porque ela tem que gostar de tá lá na outra semana de novo. Então, o fato dela sair de casa, sair da depressão, essas coisas, então, conta muito. E o CRAS ajuda muito essas pessoas, né? E é uma coisa que eu faço com muito amor mesmo. Falando em amor, antes de começarmos o programa, a dona Thelma e o seu Wander contavam sobre esse início de relacionamento, culminando com quatro filhos, né? Mas, conta pra mim, dona Thelma, como é que foi aquele início de namoro pra depois do casamento? Acho que você pergunte lá primeiro, porque tem uma história mais interessante. Ah, é? Por que, Bandeira? O que que foi? Tá, então. Antes de eu ir pro exército ainda, a vida normal ali, né? De jovem, né? Querendo conquistar as gatinhas, né? Então, nós estudávamos no mesmo colégio, né? E aí, da sala que eu estudava, sala de aula, eu conseguia visualizar onde ela estudava, na outra sala, né? Estudava em salas diferentes. Salas diferentes. E daí, mas a gente sabia que ela não era, não dava muita chance pra ninguém e tal, né? Tempo, né? Diferente de hoje, né? E aí, eu e o colega, ela falou assim, nós resolvemos fazer uma aposta. Então, ela ganha, foi o prêmio de uma aposta. Eu falei, ó, vamos fazer uma aposta e eu vou conseguir conquistar, né? Então, fizemos uma aposta, ganhei, não lembro o valor da aposta, mas eu ficava ganhando a aposta. Você ganhou dinheiro. Eu ganhei pra fazer uma aposta. Não, é verdade. E daí, passou alguns dias ali, consegui conversar, né? Passar... Aí, deu tudo certo. Mas aí, foi pro exército. Consegui gostar. Aí, fui pro exército, se conheceu e tal, fui pro exército. Aí, um ano no exército, aquela época não era que nem hoje, né? Que hoje é WhatsApp, aquela época era uma carta. Mandava cartinha. Toda semana, cartinha. E aí, mandava, mandava devolta, né? Então, foi bem, bem interessante. Aí, veio o casamento. Aí sim, né? Aí, as cartinhas ainda tem, eu tenho um álbum guardado com as cartas. Você tem as cartinhas? Quantos anos tem essas cartinhas? Ó, deu 85. 38 anos, né? Eu sou, eu sou muito romântica. Eu só gosto dessas coisinhas assim, renunciosas, carinhosas. Eu gosto. E, da minha parte, assim, quando eu conheci ele, lógico, eu tinha um compromisso antes. Então, lógico, não dava bola pros rapazes. Apesar de ser muito conversabido. Mas, eu... Uma colega minha me chamou e falou, vem aqui que eu vou te mostrar, rapaz, que eu tô namorando. Tá. E eu fui na... Na porta do colégio, né? Pra olhar. E nisso, o Wanda tava me olhando. E eu fiquei olhando pra ele, assim, pra mim, naquele momento, aquela coisa de filme, sabe? Tipo, parou o mundo e... Não vou mais aturar, baixo astral na minha vida. Agora, o dia do casamento também tem uma boa história, né? O dia do casamento mais interessante. A nossa vida é cheia de coisas boas, diferentes, né? A gente casou na Igreja Irmãos Melonita, em Pato Branco. E, no dia do casamento, dia 22 de outubro, então, muito sol, né? Tudo lindo, maravilhoso. Quando o pastor terminou, que ele falou o amém, já não deu pra sair lá fora. Em Pato Branco. Em Pato Branco. Já não deu pra sair. Porque começou a chuva, assim, do nada, né? E... O coquetel a gente fez atrás da Igreja. Uhum. Só que na hora do... Que começou a cair aquela chuva grande, assim, e tal, e começou muito granizo, rompeu, arrebentou, né? As calhas. E... Abriu, assim, dentro da igreja, todo aquele granizo ali, aquelas pedras e tal, e... E chuva junto, e os meus docinhos, os meus salgadinhos, foi tudo... Perdeu tudo. Foi tudo na chuva, dentro da igreja. A gente só salvou o bolo ali, porque a gente pegou e correu, assim, pra cozinha, que era menor, né? E... E aí, deu um susto em todo mundo, né? Muito grande. E foi um temporal de granizo. Foi. Foi um temporal bem, bem feio. Eu, Hugo, sei que você falou antes, porque a gente já não... Porque casal começando, não tem dinheiro, né? Não, não. E já foi difícil o Gugitel, pra montar o Gugitel? Já, já foi difícil, porque assim, o Vani não tinha nada, eu tinha menos, né? É, inclusive alguns padrinhos nos doaram, né? Doaram os doces, outro bolo, então... Foi. Outro saudado. E no fim, foi embora. Foi embora. Eu falei, nossa, eu soube, eu tinha convidado muito, gente, né? Porque nem ninguém comeu, mas eu costumo dizer assim, dizem que quando chove no casamento você vai ser feliz, né? Eu falei, então eu vou ser feliz a vida inteira, porque a chuva durou até no outro dia pra derreter, né? É. Porque foi muito granizo que caiu. Foi 22 de outubro. 22 de outubro. Então, neste mês, estão de aniversário de casamento. Neste mês, faz 35 anos de aniversário de bodas de coral, né? Bodas de coral. E aí, casou, aí começaram, vieram os filhos? É, aí chegou, né? Foi no segundo ano, segundo ano do casamento, nasceu o primeiro, né? E depois já veio o segundo, o terceiro, bom, são quatro filhos, né? Dois meninos e duas meninas, né? E... então foi só alegria, né? Porque todo casal, o esperado é os filhos, né? Quando chega, é aquela alegria que não tem como se explicar, né? E... o detalhe é que o primeiro filho nasceu após dois anos de casamento, daí o segundo filho nasceu com... 11 meses. 11 meses e nasceu o segundo. Então, até o povo até brincava depois, ah, são gêmeos, são gêmeos, porque não chegou a dar um ano de diferença, né? De idade de um para o outro, né? Depois veio os filhos, mas agora já estão todos, né? Adultos já, né? Já seguem a vida deles, vida normal, né? E teve dificuldade? É... dificuldade teve, porque era... né? A gente era... ganhava pouco e... início de vida e sem... não sabia, né? E mesmo assim aí, quando se pensa assim, ah, um material escolar, por exemplo, não era pra um, era pra quatro crianças, né? Então, foi bastante difícil, né? Mas, graças a Deus, conseguiu, né? Dar uma volta e... Vocês querem? É, pra você ter uma ideia, por exemplo, a... eu sempre fui muito de... tive que aprender a fazer salgadinho, fazer docinho, fazer as festas pra eles. Então, assim, por exemplo, eu não tinha batedeira. Eles eram pequenos, aí não tinha dava pra comprar batedeira. Aí, como que a gente fazia sorvete? Porque, assim, comprar um sorvete lá, né? Era um pra cada um e tal. Às vezes, queria mais. Então, o que que a gente fazia? Fazia em casa, mas sem batedeira. Então, eu segurava o pote e o Vander batia com a colher. Até no ponto do sorvete. Falei, meu Deus, pra cada um comer à vontade, né? Então, eu sempre fui muito, assim, de querer dar as coisas pra eles, mas a gente era limitado, mas a gente tinha aquela noção assim, dá pra fazer em casa? Dá. Então, a gente consegue fazer. Tem muita gente que tá em casa agora que vai começar a passar por todos os perrengues que vocês já passaram. Começando por você, Wander. Que conselho que você dá pra quem tá acompanhando o programa agora que vai enfrentar todas essas dificuldades que vocês já enfrentaram? Ah, eu diria que casar é bom. Então, que case, né? Tem tudo pra dar certo. Se você fizer, como eu falei antes, né? Se você fizer o melhor de você, dar o melhor. Porque casamentos tem que se dar, tem que ser o melhor. Porque exige-se muitos momentos em que alguém tem que ceder, né? Ou ele ou ela tem que ceder, tem que ficar quieto, só ouvir e não responder, né? E é por aí, né? E você fazendo o teu melhor, dando o melhor de si, certamente vai fazer outra pessoa feliz. Acho que é isso. É um bom conselho. Thelma. Eu diria que os faróis não tem buzina, né? Os faróis só brilham. Então, tem momentos que você tem que ficar quietinho e vai aparecer o teu brilho lá na frente. E tudo que você quer na vida, você tem que cuidar, né? Nada é eterno, mas tudo que você cuida dura mais, né? Então, tem que ter paciência um com o outro, tem que ter lealdade, tem que ter fidelidade, tem que ter carinho, tem que ter compromisso. Não me pesa eu servir um prato de refeição pra ele, assim como não pesa pra ele fazer um favor que eu tô pedindo. E se não tiver essa cumplicidade, não tem como dar certo. Mas, se você fizer, se você abrir mão ou outro abrir mão também, tudo tem pra dar certo. A vida é um eterno equilíbrio. Eterno equilíbrio e estamos aí. Thelma, obrigado por receber a gente na sua casa. Vande, obrigado e parabéns pela história de vocês. Nós vamos, claro, sempre que puder visitá-los e daqui a pouco, quem sabe, a gente conta a história dos filhos também, né? A gente agradece pela sua companhia em mais uma edição do quadro na sua casa, aqui do Repórter Cidadão. Na semana que vem tem outra história muito bacana e eu espero você também, claro, na segunda-feira, com todos os fatos que movimentaram este final de semana. Até lá! Tchau!